Chorando Chorando se foi o fim Um dia só me fez chorar Chorando se foi Em um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de amor Que um dia não soube cuidar A recuperação vai estar com ele É o que eu vou A recuperação vai estar Crescendo é o que eu vou E dança só na água Darei um olhar O amor vai escrever e encontrar E amanhã estarei Ao lembrar de amor Por um dia um instante Doi A recuperação vai estar com ele A recuperação vai estar com ele A recuperação vai estar com ele E a recuperação vai estar com ele E o que eu vou Chorando estará Ao lembrar de amor E um dia não soube cuidar Canção, risco e dor, melodia de amor, o momento que fica no ar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL